Amigos do canal YouTube Fernando Vlog SC, estamos hoje de Fiat Toro Ranch 4x4, diesel, câmbio automático de 9 marchas e agora nesse momento é hora de dar aquele giro de Fiat Toro, lembrando que tem Fiat Toro no canal, só eu não trouxe ainda diesel, essa aqui eu trouxe flex, trouxe um bom ponto 8, essa aqui sim, essa aqui ó, 2.0, aí foi justo o carro, porque o carro em si, como eu comentei, o carro é bonito, é completo, é cheio de acessório, e com motorzinha diesel, câmbio de 9 marchas, aí o trem é top, bora conferir, segue a gente no Instagram Fernando Vlog SC e vamos dar um giro de Fiat Toro, hoje com essa bela versão Ranch, pô, liga na chave tudo, chave presencial, ah meu irmão, o carro é top né, o carro é top, como eu comentei ele aqui ó, tudo elétrico, ar digital, o carro é muito bonito, bonito, bonitinho mesmo, e bora dar um giro, vamos ver como é que é o comportamento desse 2.0, 170 cavalos, lembrando né gente, a gente tá falando uma versão aqui com 35,7 de torque, direção elétrica, ó, esse carro é muito completo né, aqui ó, start stop, controle de tração, estabilidade, aqui ó, pra você mudar, seletor de tração, tudo, 4x4 permanente, troca aqui nas aletas, e tudo isso e muito mais você confere também no review do carro, tem um review completo do carro, tá, completasso mesmo pra você, vamos lá dar um giro, temos aqui uma, uma bela central multimídia, agora soltou o câmbio aqui, ah, gente, vamos dar um giro com ela, olha aqui ó, câmera de ré, ah, é legal, olha aqui ó, porque ela é externa né, junto com a direção aqui ó, muito bem cara, só um detalhe gente, até você não ter, você não dá bola, depois eu acho que tem que tu não vive sem né, ó, fotocrômico, o carro é muito completo tá, é legal gente, porque assim, tudo nesse carro aqui é preto, 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 aqui preto, teto, tudo, cara, isso dá um requinte com esses bancos, com essa cor, com esses detalhes aqui, range, tudo, cara, é, é legal tá, realmente o carro se torna diferenciado, temos aí o motor 2.0, diesel né, turbodiesel atrelado aqui é um câmbio de nove marchas, um câmbio extremamente moderno, ficha técnica desse carro, fala a, em média, de 10 a cidade, 12 na estrada né, já vi muitos relatos aí, que em estrada faz mais, que em cidade faz mais também né, vai aí do pé do dono né, o legal, olha como funciona lá, direção né, esse carro aqui tá com o pneu BF, o pneu BF, ele é, cara, ele mudou o carro, ficou bonito né, a única coisa que eu observei que o pneu acaba roncando um pouquinho né, mas só isso, fora isso, conforto, dirigibilidade, cara, tudo igual tá, tá, o carro é sensacional mesmo, sem nada assim que desabone o carro tá, vou dar uma pisadinha aqui, vai bem tá, esses 2.0 não tem nem o que falar né gente, muita gente ainda faz remap, deixa o carro um pouquinho mais, mais ágil, outra pegada né, 0 acendei ele bem legal tá, esse câmbio aqui não tem né, é um câmbio muito moderno, câmbio faz milagre meu irmão, gente, quero andar um pouquinho no paralelo, é pípedo, para a gente ver qual é desse carro, muito barulho, pouco barulho, porque assim, esteticamente o carro é bonito por fora, por dentro né, esse conjunto mecânico aqui, motor diesel, câmbio de 9 marchas, dispensa comentários, o carro é completo, a única coisa é saber assim, e aí, faz muito barulho interno, não faz, essa unidade aqui tá com uns 56 mil km, então dá para a gente ter uma boa ideia tá, de como está o comportamento dele, depois dessa quilometragem, esse aqui é um 2020, se o carro tá fazendo muito barulho, gente, olha como é que tá fechando o tempo lá, você é louco, nossa região aqui, ultimamente tem sofrido muito com as chuvas, estamos em Rio dos Cedros, nesse momento, pertinho de Timbó, gravando essa unidade para o canal, cara, passa em lombada de boa, bem gostoso tá, ó, a arrancada dele é muito legal, é, o que eu tô observando é só o pneu mesmo, que dá um pouquinho de ruído tá, mas porque não é o pneu original dela também né, esse aqui é um pneu BF, mais Carrudinho, mas cara, depois eu vou mostrar para vocês ali o pneu, ficou muito bonito, ficou assim, outro carro tá, tu bate o olho e tu fala, nossa, essa Toro tá diferenciada, olha, realmente tá, paralelé pípedo, de boa, olha, um ruedinho leve e o outro normal né, cara, isso aqui é tudo, ó, tudo plástico né, que tu olha é plástico né, mas sempre comendo, plástico, soft touch também não quer dizer né, se o plástico é bem encaixado, não tem erro tá, já vem muito carro com plástico por tudo, com sei lá, 200 mil km, e tu vai andar com o carro, o carro não faz um barulhinho, e já vi carro com soft touch e faz barulho, então isso é relativo né, soft touch é legal porque ele, você toca, você é gostoso ao toque né, mais requinte, mais conforto né, mas esse aqui até me surpreendeu tá, aquela que a gente andou na Flex, eu lembro que ela fazia os barulhinhos a mais tá, mas que carrinho bom pra andar no dia a dia, por isso que vende tanto né gente, o carro é bom, a versão 1.8 né, tem suas ressalvas, a gente sabe, devido ao motor né, o motor, não é que o motor é ruim né gente, o motor 1.8 ele é muito bom, ele é muito bom, só que, ele é um motor, é, o carro é muito pesado pra aquele 1.8, tu daí é atrelado ainda um câmbio automático, aí piora a situação né, o câmbio é bom né, seis marchas, o motor é bom, só que assim, pro carro né, tanto que na Fiat Strada, os outros carros da Fiat, dependendo do modelo, faz, vai muito bem com aquele motor né, deixa eu virar aqui gente, mas gostoso tá, assim, ele é ágil, ele é muito ágil, deixa eu até ver como é que tá a arrancadinha dele, vamos fazer uma arrancadinha aqui, ele tem um leve delay assim, bem pequeno mesmo né, aí não tem que fazer o remapzinho, dar uma mexidinha aqui, tirar esse delay ali, fica outro carro tá, com certeza né, mas ele é bom, ele empurra legal tá, o câmbio faz um trabalho extraordinário, um carro desse hoje, zero, não olhei mais, mas com certeza, tava tendo 200 mil, se já não passou dos 200 mil reais a gente, só que é legal porque ele traz muita coisa né, ele entrega muita coisa né, é um carro completo né, aqui retrovisor rebatível, um computador de bordo bem completo né, um comando aqui, câmbio de nove marchas, diesel, uma central bem moderna também, bancos em couro bonito, uma costura, ele tem todo um capricho, todo um talento né, os vidros aqui também, tudo sensor de chuva, o carro é bem completo tá, bem completo mesmo, piloto automático, ele tem tudo tá, vai bem, vai bem, É galera, aquele giro, de Fiat Torrent 4x4 lembrando né gente temos aí no canal mais de 280 vídeos das mais variadas caminhonetes carros variados aí também da nossa região as brutas da nossa região e claro, lá também você vai encontrar caravan opalão cara, tem cada carro diferenciado legal, a gente vê, bate o olho cara, eu falei, vou trazer trazer pro canal porque merece né e é legal né, pegar uma câmera tira essa aqui também mais novinha, mais tecnológica aí você vê né é muito gostoso, um dia antes você gravou ali uma D20 rústica né, bem rústica daí no outro dia você pega uma Fiat Torrent toda tecnológica né cada um no seu quadrado né cada um atende o seu público só que é legal né gente é um meu, é um é muita diferença assim é claro que a gente gosta da rusticidade né gosta do trem bruto mesmo né mas andar como essa aqui também é legal é diferente é gente, vamos fechar o nosso vídeo vou mostrar um pouquinho por fora também que eu comentei com vocês do pneu que eu achei que o pneuzinho bem legal e por ser um motorzinho a diesel também bem silenciosa olha o que eu comentei do pneu pra vocês aqui ó pneuzinho BF dá ou não dá uma diferença no carro né e essa aqui tá toda originalzinha tá freia disco olha aqui ó cara ficou muito legal tá e essa aqui ela tá toda chroma delete tá pode ver foi retirar todos os cromos mas é um carro assim extremamente completo tá tanto que deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho do interior olha aqui ó pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando olha a beleza desse interior aqui ó olha o teto tudo preto é um carro bem diferenciado tá bem diferenciado mesmo e aí gostou do vídeo? se inscreva no canal deixa o seu like e o seu comentário é muito importante pro crescimento do canal rumo aos 30 mil inscritos canal crescendo cada dia mais a gente só agradece né você que segue a gente você que acompanha em especial você que comenta aqui embaixo pô Fernando gostei do vídeo ah não gostei? diferente deixa o seu comentário perguntas também qual carro você quer aqui no canal alguma dúvida a gente sempre tá ali sempre que eu posso a vez pinto uma dúvida lá a vez um vídeo lá no começo cara eu vou atrás e tento responder também a gente nunca é dono da verdade eu sempre comento eu conheço os carros junto com vocês tá eu tenho uma paixão por carros mas não quer dizer também que eu conheço né que ai que eu sei tudo de mecânicas que é nada tô aprendendo aqui junto com vocês então gosto muito de trazer aprender e ter essa experiência que sempre foi minha ideia desde que eu eu fundei ali o canal Fernando Vlog SC grande abraço segue a gente lá no Instagram Fernando Vlog SC e até o próximo vídeo tchau 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 tchau